O que ele vai aprontar, isso? Demoro, hein? Ai, desculpa, demoro. E aí, bom? Então, vou ficar por aqui. Vou limpando o bueiro, tá cheio de ratazana aqui. Rato? É, grande. É, o pessoal tava comentando ali, assim, mas a gente vai... Ai, então eu subi aqui, tá acontecendo. O Ibolanda vai aprontar, o que ele vai fazer? Vai dar um susto no... Vai dar um susto no que ele tá lendo, é isso? Você assustou? Ai, ai, ai. É uma ratazana, né? Ele quer apanhar. Ele quer apanhar, ele quer apanhar, olha só, ele gosta de apanhar. Vamos lá. Cheio de rato aqui. Rato de dano enorme. É sério? Norma. Nossa, vamos lá. Pode ver, tem o meu tipo lá, tá lá? É. Então, eu comprei essa revista aqui, nossa, muito legal. Ah, o Ibolanda tá com a Avelita, né? Ih, essa aí, então vai levar um susto, ela tá tão distraída. Ela tá tão distraída que ela vai tomar um susto grande. É, tava tão distraída, lendo. Você se assustou? Claro. Nossa, é graça. Não é que você passa lá na perna do outro? Como é que é? Você vai... Ih, olha, olha, olha só, olha só. Calma, calma. Peraí, é só um rato só. Peraí. Falei, você é louco. Você se assustou? É lógico que eu assustei. Pô, mais um ratinho de nada. Não, mano. Tá, tá, tá. Calma, calma. Não, não. Vai dor que tá morrendo. Vem, cara. Vem, cara. Eu vou estragar a brigadeira dele. Vou estragar. Espera, ó, para. Para, ô. Para aí. Para. Espera, é uma brincadeira. É uma brincadeira. Ô, pão do céu. Ô, tá, ó. Quebrou o rato. Cadê o rato? Ih, acabaram o rato. Acabaram com o rato dele. Deixa eu falar lá. É ali que é uma câmera, viu? Peraí, deixa eu explicar. Pera, filho. Ali que é uma câmera ali, olha lá. Dá uma olhada. Olha ali, ó. Uma câmera do SBT. Ai, ai. Depois dele susto, fica essa vez de câmera. Olha, o rato, onde é que tá o rato? O rato subiu. Tô, achei essa merda desse rato que subiu. Tchau. 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 Tchau.